Por volta de 1700, Plácido José de Souza encontrou uma pequena imagem de Nossa Senhora às margens do Igarapé-Murutucu, onde hoje ficam os fundos da Basílica Santuário. Reza a lenda que Plácido levou a imagem para casa, mas não a encontrou no dia seguinte. A santa foi localizada apenas no Igarapé, onde havia sido vista pela primeira vez. O caso repercutiu durante dias e assim Plácido entendeu que a imagem deveria ser mantida no local onde sempre reaparecia. E ali ele construiu uma pequena capela para abrigar a santa. Foi assim que começou a devoção à Virgem de Nazaré em Belém. Legenda Adriana Zanotto